Vou usar o argumento do seu ex-presidente, do Jair Bolsonaro, que adorava um fórum privilegiado durante 27 anos, né? Então Lula e Dino nem podem ser presos porque eles gostam de fórum privilegiado, né? Então só pra esclarecer isso, né? É, vamos lá. Vamos lá, mas olha só, eu discordo de você aqui, dizer que o Jair Bolsonaro gosta de fórum privilegiado, pelo contrário... Deputado, deputado, só um momentinho que o Lázaro tem uma pergunta... Por mim eu podia perder essa porcaria, ficar na mão do STF é a pior coisa que tem. 27 anos como deputado federal, nunca foi punido, né? E sempre se escudou. Bolsonaro, nos últimos 27 anos... Não foi punido? E a Maria do Rosário? Os dois primeiros meses, os dois primeiros meses que Bolsonaro, nos últimos 27 anos, não tem fórum privilegiado, é agora. É agora. Ricardo, ou você tem amnésia ou está sendo, no mínimo, leviano, porque Jair Bolsonaro foi punido sim, inclusive o caso de Jair Bolsonaro foi o mais marcante da história no caso das imunidades parlamentares, que foram relativizadas pelo STF. O senhor podia repetir o que o deputado Jair Bolsonaro falou para a deputada Maria do Rosário à época? Olha, eu não preciso nem repetir. Ainda que ele... Se o senhor não quiser repetir, eu repito. Ele disse que ela não mereceria ser estuprada por ser uma pessoa feia. Não, não, ele não falou isso. É só o telespectador olhar no YouTube. Entra no YouTube. Vamos lá, vamos lá. Ele disse que você não merece ser estuprada. Ainda que ele falasse as coisas mais bárbaras possíveis. Qualquer deputado pode falar as coisas mais bárbaras possíveis e não ser punido pelo judiciário. Quem pode punir um deputado é o Conselho de Ética... Então Lula e Flavio Dino não podem ser presos. Cheque mate, deputado. Lula e Flavio Dino não podem ser presos. Lamento muito. O senhor é que está com a amnésia. Lamento muito. O senhor é que está com a amnésia. Lamento muito. Por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E isso é uma garantia condicional para que nenhum parlamentar seja jamais vilipendiado, seja censurado por quaisquer regimes ou quaisquer chefes de executivo que entrem. Então um deputado, quando ele está na tribuna, quando está no exercício do mandato, ele não comete crime com suas palavras assim, como o Nicolas. Mesmo pedindo para uma mulher ser estuprada. Mesmo pedindo para uma mulher não ser estuprada, é isso? Essa é a sua visão de mulher, deputado? Ponto. Obrigado.